Joguei o Goblin do teto O salame não acertou agora Peguei o anel dele Piadas, humor Eu tô com um ponto de vida Eu capturei uma larva Salame O salame é uma arma Arachan luta Com a agulha do gatuno Foragido em uma mão E um salame na outra É a hora da vingança Eu entrei Nesse ninho do urso coruja Pelo outro lado Com as minhas habilidades reduzidas E o filhote dele me mata Agora Eu posso vir aqui Buscar a minha vingança Muito longe Pra me teletransportar Mas tem um baú ali Urso coruja Urso coruja Morto Vambora Então essa aqui era outro Arco Goblin não é muito bom Mais uma cimitarra Goblin Abraço do pai árvore Abraço do pai árvore Isso Eu deveria ter avaliado isso Você pode examinar Tá com o selo de Selune A qualquer herege Que encostar nele Então você precisa ser alguém Devoto a Selune Pra meter a mão Nesse baú Eu não tenho como carregar Esse baú Comigo Vila arruinada Ninguém sobe Ninguém sobe Ninguém sobe Cadê o time Por que que tá faltando Uma pessoa Ah Rick Vamos avaliar Olha lá A vila arruinada Eu posso atacar Esse camaradinha invisível Aqui Que é um bug Bermagrelo Aqui é a vila Da emboscada Inimigos Em todos os lados Fazendo uma emboscada Dos telhados Esperando eu entrar Tem alguma coisa Fazendo muito barulho Aqui dentro Ok Nós temos algumas opções Eu posso Vir aqui em cima Através Dessa escada Aqui ó Ou escalando Eu posso Matar Esses dois Goblins E aí Eu vou Estar Num telhado Superior O que vai Me permitir Esses dois Caras Vão estar Longe Esse cara Tá dormindo Eu consigo Tancar ele Esse camaradinha Vai ter que dar A volta Pra chegar Até mim Eu vou Colocar ele Posicionado Bem aqui Porque se os inimigos Correrem Ele vai ter Ataque de oportunidade Neles Certo A gente separa O grupo Aqui ó Umbralma Você primeiro Em stealth Por favor Próximo É o Will Em stealth Em stealth E eu Também Em Todo mundo Em stealth Agora Agora É a hora Do crime Esqueleto Obrigado Esqueleto Agora É importante Você Você ficar Do lado Da umbralma Will Pelo amor De Deus Filho Seja Muito Discreto Will Ali Gail Aqui Time Assumir Posições Esse é um Setup Vamos Tentar Empurrar Esse cara É que se eu chegar Aqui perto Esse cara Aqui vai Despertar Então O que eu Preciso Fazer Toma Combate Surpresa Let's Fucking go Time O inimigo Foi surpreendido E Joguei Goblin Do teto Will Você tem Algum truque Maneiro Como por Exemplo Um raio De gelo Dois de dano Reduz O movimento Do inimigo Eu estou longe Demais Para mandar Um salame No inimigo Mas eu Certamente Posso Dar uma Flechada Nele Quatro De dano Eles vão Tentar Correr Para dar A volta Para ir Lá Do outro Lado Tentar Me pegar E eu Estou Parçalmente Bloqueado Pelas Coisas Do teto Lá Não vai É a Vez Dela Eu Jogo Coblin Lá Embaixo Ele Está Vivo Ainda Mas Com apenas Um Ponto De Vida Ele Não Vai Muito Longe Quatro De dano Beautiful Recua Para não Ficar Exposto E deixa Eles Virem Aqui Estratégia É uma Coisa Linda Will Eu Vou Precisar Iniciativa A6 Do Bicho Que Está Dormindo Vamos Tacar Graxa No Goblin Que Está Dormindo Deixa Eles Tentarem Subir A Escada Will Você Não Está No Combate Ainda Porque O Bugbear Está Vivo Ali O Bugbear Não Sabe O Está Acontecendo Então Eu Vou Precisar Que Você Mande Um Raio Ardente Nele Não Precisava Bater Tão Forte Vamos Esperar O Inimigo Subir Enquanto Isso A Gente Pode Utilizar Resistência Resistência E Virem É Que Eu Esqueci Que Eu Solto Três Raios De Fogo Ao Vés De Apenas Um E E Agora Que É Meu Turno Gale Você Pode Atacar Esse Goblin Erro Crítico Tudo Bem Gale Hora Do Salame É Eu Literalmente Bati Num Goblin Com Salame Tirei Três Dano A Enredar Projéteis Com a Minha Reação E Aqui Nós Temos Esse Inimigo Tá Morto Ah Rick Se Você Puder Vim Aqui Matar Esse Cara Porque Você Tá Invisível Obrigado Menino Olha lá O Goblin Ó Não Ele Jogou Graxa Au Ah Tá Ele Prendeu A Gente No Lugar Ali Isso Não É Um Problema Porque Eu Posso Orientação Pra Eu Ter Mais Chance De Saída Aqui E Raio Místico Eldritch Blast Mesmo Preso Eu Consigo Au Canalha Usou A Minha Estratégia Contra A Minha Mesmo Ai Ok Vamos Todo mundo Sair do Fogo Por Favor Clériga Se você Puder Curar Disponível Penda Foda Combate Puta Que Pariu Clériga Faz Seguinte Palavra Curativa Em Mim Por Favor Chama Sagrada Ali Embaixo Ele Protegiu Puta Que Pariu Rick Se Puder Voar E Ficar Do lado Inimigo E Você A gente Vai De O Seu Eldritch Blatt Obrigado Will E Um Raio De Fogo Seis De Dano E Mais Uma Vez Se Eu Quebrar Essa Caixa Ele Cai Prostrado Do Chão Mas Eu Quero Matar Ele Eldritch Pass Toma Uma Poção De Cura Pelo Amor Deus Espera Au Ok Ela Tá Todo mundo Bem Rick Você Não Pode Se Mover Até Ali Vamos Mandar O Rick Numa Missão De Assassinato Rick Vou Até Aqui E Você Filho Eu Não Preciso Cair Em Cima Dela Se Eu Posso Apenas Ficar Em Cima Dela Vamos Dar Nação De Destreza Ela Ela Tem Desvantagem Em Testes Destreza E Toma 1 D6 De Dano E Você Goal Beautiful Time Tá pegando Fogo Aqui Cuidado Pelo Impecável Não Apenas De Primeira Como Zero Dano Tomado E Nenhum Erro Cometido Não Pisa Não Filho É Perigoso Pelo Amor Deus Eu Não Sei Ó Tem Um Martelinho Leve Tem Uma Tocha Aqui Tudo Bem Nós Temos Que Montar Uma Segunda Armadilha Bugbear Magrelo Ele Não Tinha A Menor Chance Anel De Cobre Eu Peguei O Anel Dele Piadas Humor Portão Tá Ok Essa Aqui Nós Temos Três Seis Oito Inimigos E tem Um Cara Preso No Moinho De Vento Lá Vai Ele Eu Preciso Avaliar Aquele Outro Prédio Pra Estabelecer O meu Plano De Combate Porque Tem Mais Inimigos Lá A cidade Tá Cheia De Inimigos Tá Cheio De Gente Puta Merda O Telhado Nós Temos Que Avaliar A Situação Tem Um Inimigo Bem Ali Ok O Globin O Globin Me Percebeu Mas A gente Tá Tendo Diálogo Vamos Intimidar Esse Goblin O Goblin Tá Vendo Salame O Goblin Tá Olhando Pra Elfa Por Que Essa Elfa Tá Carregando Salame Nas Costas E Isso Intimida A Pessoa Só Preciso Tirar Um 10 Pra Intimidar O Goblin Mas Eu Quero Vantagem Eu Quero Vantagem Ainda Bem Que Eu Escolhi Vantagem Amigos É Uma Magia Muito Boa 19 Ela 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 Me Viu É Porque Eu Não Tava Fazendo Stealth É Porque Eu Não Tava Fazendo Stealth Tim Tim Stealth Justo Você Pode Vim Aqui Perto Do Telhado comigo? Deixa eu te mostrar uma parada aqui na beirada. Vem cá. Vai ser irado. Chega aqui rapidinho. Deixa eu te mostrar a vista ali, ó. Tá vendo? Quer te mostrar uma coisa ali na ponte. Vem cá. Se você pudesse aproximar da beira da estrada um pouquinho, eu apreciaria muito. O aviso já foi dado. Deixa eu te ver perto de uma beira de um prédio. Não tem nada menos que você goste de de um prédio. Antídoto. Artemisia. Básico da alquimia. Edição de 50 anos. Edição limitada. Oi, pois não. Tudo bem? Como é que você está? Tchau. Ahá! Mais uma poção de cura. Ervas para tudo que é lado. Biombo, prateleira de frascos. E aí? Absolutamente nada. Tinteiro. Uh! Ah! 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 Achlos! O que é isso? Eu estou pegando um monte de item de alquimia para fazer poção. A gente não achou a porta secreta, mas achamos a alavanca que abre ela. Pena de escrever. A passagem secreta. Tudo isso é completamente opcional. E eu podia nem saber que esta merda estava aqui dentro. Hello! Caixão decrépito, bom sinal. Surpre... Ah, papai! Os mortos-vivos estão aqui agora. Alguém cura o Gale, pelo amor de Deus. Rick, eu preciso que você voe. Na frente... ao lado desse camarada aqui para dar ataque de oportunidade nele. Beleza, fica aí, Rick. Hora de reflexos. Vamos só dividir a distância. Eu vou virar um alvo porque agora a minha CEA está a 22. Raio da Bruxa. Raio da Bruxa. 60%. Raio da Bruxa. Beleza, ele salvou, mas está conectado. Porção de cura. Porção de cura. Encerra. Will, eu preciso que você avance. Vamos... Da nação... De... Destreza. Nele. Chicote. Você para trazer você mais para perto e deixar derrubado no chão. Excelente, Will. Filhinho, eu preciso que você suba aqui. Canalizar divindade. Expulsar mortos-vivos. 35%. Não é uma boa ideia. Então vamos apenas invocar duplicidade. Ali. E com a sua ação bônus... Palavra curativa no Gale. Não. Ele ignorou meu invocar duplicidade. Está fugindo para acordar mais zumbis. Puta merda. Boa, Rick. Mais zumbis entraram. Mais zumbis entraram na briga. Ah... Ah... Isso pode ser um problema. São seis contra cinco. Au! Ah... Vamos de... Mordida. Está ferroada. Se mantém aí. Nós temos que diminuir o número de inimigos rápido. Eldritch Blast! Menos um. E eu preciso virar um alvo. Porque a minha CA é mais alta. Eu vou me demonstrar. Will, eu vou precisar que você faça umas paradas nem sinistras agora. Você consegue soltar um estrondo aqui? E potencialmente acertar esses dois caras? E com a sua ação bônus, você está sem poções de cura. Bom saber. Então, por gentileza, sai do campo de alvo deles. Will! Vamos distribuir um raio ardente. Um para ele. Um para ele. E um para ele. Você errou os três, Will. Você acertou um. Beleza. Benção. Benção. Abençoado seja. Abençoado seja. E abençoado seja. Benção a todo mundo. E cura o Gale, pelo amor de Deus. Ainda bem que eu curei o Gale. Erro crítico e o meu reflexo está diminuindo. Au! Isso é problemático. Ah, Rick. Eu preciso que você voe até aquele cara ali em cima. Vai lá. E aí você pode dar uma ferroada nele. Nós vamos precisar de perdição em você, você e você e você. Não é isso? Perdição em todo mundo. E ação bônus, ataque corpo a corpo. O salame não acertou agora. Will, eu preciso... Gale, eu preciso que você acerte esse estrondo. Boa, Will! Dois no chão. Eu tenho que me lembrar de curar o Will. Will, eu preciso que você fique perto porque você vai tomar uma porrada daqui a pouco. É muito provável que você vai cair no chão. E, enquanto isso, nós vamos... Aumenta sua defesa. E eu também não te dei poções de cura, porque eu sou muito, muito inteligente. Ahn... Você tem alguma cura grande que você possa usar em combate? Então eu só posso curar... Uma pessoa. Vai o Gale. E eu ainda vou ter magia de nível 2. Vamos usar reflexo em você também. T. Gale está no chão de novo. Rick, eu preciso que você continue Operando com esse cara aí Qual é a nossa situação aqui? Oh, Céus Eu posso arremessar uma poção de cura no Gale A gente precisa resolver esse problema seríssimo Então vamos de Eldritch Blast Matou? Matou E aí com o Eldritch Blast ele ganha mais 6 pontos de vida temporário E... Chama Sagrada Não 2 de dano Válido Floreio Errou, tudo bem Tá todo mundo vivo ainda Vai, Rick Boa, garoto 5 de dano no lugar do bichinho Ah, eu tô com 11 pontos de vida ainda Eu acho que é a hora do salame Errei os dois ataques, puta que pariu Ah... Vamos tentar Raio da bruxa 10 de dano Will, raio místico Porque o cara tá preso 36% de dano com desvantagem Mas foda-se Bora, Will É agora, garoto Boa, Will 36% de dano com desvantagem Certo, desvantagem 50% de dano 60% 60 Vamos atar aqui físico 2x7 1x8 12 de dano Boa garota Gale tá vivo ainda Rick eu preciso que você voe Atrás desse cara aqui Boa menino Combo do salame O salame Causou 2 de dano Raio de fogo 7 de dano Bora Will Menino É acerto crítico Eu tô com 1 ponto de vida Rick Eu fiquei com 1 ponto de vida Eu tô 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 com 1 ponto de vida Obrigado.